Então, eu queria chamar ele que é muito gato, muito sarado, muito inteligente, muito estudioso, muito conectado, muito conselheiro, muito amigo, muito confidente, muito corrente de WhatsApp, muito padre, padre Fábio de Mello! Obrigada, terminou um pouquinho tarde esse sax. Padre Fábio de Mello, primeiro, muito obrigada por ter topado vir aqui no nosso programa, é uma honra tê-lo aqui mesmo, porque eu te sigo, te acompanho e também sou uma pessoa de muita fé, e acho que não dá pra começar uma entrevista com o senhor sem falar de crossfit, não, brincadeira, sem fazer a pergunta básica que é, quando que você percebeu que tinha vocação pra ser padre? Quanto peso uma anilha daquela grandona de crossfit? Aquilo ali pesa uns mil e quinhentos, de crossfit. Eu sempre acho que aquilo é meio mentiroso, não é não? Quando eu vejo aquelas anilhas imensas, eu falo, não, aquilo não pode ter mais três quilos, não é possível que as pessoas saibam de trezentas. A galera fica muito sarada, a mulher do Belo começou a malhar e hoje em dia ela é um Corsa, ela tem um motor, ela anda por aí, porque elas ficam muito saradas. Eu não malho, eu sou contra o esporte. Você é contra. Eu realmente sou contra, não acho que uma pessoa sarada, que normalmente compete comigo e ganha, mereça viver, tô brincando, estou com um padre aqui, mas padre, quando que o senhor percebeu que tinha vocação pra ser padre? Desde criancinha, nunca me pensei fazendo outra coisa. Então foi um processo muito natural pra mim. Talvez por ter crescido numa família muito religiosa e a figura do padre sempre foi muito positiva pra mim. Então eu já, muito menininho, já brincava de ser padre, de fazer as missas. Mesmo antes de ser padre, eu já tinha um jeito de ser gente, uma maneira de ser humano, que tinha tudo a ver com ser padre. Eu gosto dos valores que eu posso experimentar sendo padre, mas eu gosto sobretudo dos valores que eu posso experimentar verdadeiramente humano. Então nunca precisou, por exemplo, de um teste vocacional, que o cara falou, olha, tá entre engenheiro e padre, o senhor pode escolher, sempre soube. E eu acho que o senhor trouxe também essa coisa de ser um padre, que é um padre ligado às redes sociais, que é um padre, inclusive é uma pergunta, se é pecado achar um padre gato, eu ia até perguntar isso logo depois. Que é um padre sarado, um padre com energia, e é difícil ver uma freira, por exemplo, que tira batina e tem um corpo maneiro e sai de biquíni de skate. Mas os padres normalmente já têm, eu acho que talvez seja o primeiro, que já trouxe essa coisa do padre, com todo o respeito, senhor, com todo o respeito. Senhor. Mas olhando de perto eu falo, o que que tá havendo? Então, não, mas é verdade, você alguma vez, por exemplo, já percebeu que alguma mulher tava orando com o senhor e pensou, Deus, eu peguei? Se eu percebi isso, você sabe que tem muitos padres que fazem um trabalho parecido com o meu e que não tem a visibilidade que eu tenho. Então hoje, porque muita gente, nossa, um padre tão jovem, claro, imagina, nasce velho, as pessoas nascem jovens, pois elas vão ficando velhas. Mas então, na cabeça de muita gente, o estereótipo do padre é aquele senhorzinho lá da paróquia que anda de batina. Mas não, existe uma geração muito grande hoje de padres, com uma boa comunicação, com uma responsabilidade muito grande de exercer o ministério sacerdotal com todas as responsabilidades e ao mesmo tempo com a leveza que nós podemos viver. E o senhor acha que é hoje em dia o padre mais midiático? Não, não acredito que não. Eu acredito que hoje eu use bem, sobretudo, as ferramentas das redes sociais, né? Talvez seja o mais inusitado. Porque tinha essa coisa mesmo da gente não se aproximar muito, porque era tipo, meu Deus, um padre, como vive? Usa jeans? Como se reproduz? Tinha uma coisa meio da gente não saber. E aí com essa coisa dos seus snaps, do snaps, a gente começou a ver que sim, um padre pode fazer piada, pode ser engraçado. E como é que é essa coisa da mídia? A gente sofre muito com haters. O senhor, por exemplo, perdoa os haters. Haters são dignos de perdões. Se a gente não estiver disposto a perdoar, a gente não pode viver. Porque o tempo todo a vida é um território onde as pessoas se sentem no direito de agredir e o anonimato proporciona tudo isso. E você sabe que eu procuro nem prestar muita atenção para não ter necessidade de perdoar. Para nem precisar. Eu prefiro não tomar conhecimento do fato. Agora, os dez mandamentos. Os mandamentos, na verdade, eles são muito específicos. Os dez mandamentos é aquela novela que nunca terminava, né? O mandamento começou antes dos dez mandamentos. Antes dos dez mandamentos. Começou, o produtor de elenco, que era Jacobia, já estava fazendo seu elenco e fez a novela. Agora, os dez mandamentos, na verdade, eles são preceitos muito, enfim, maravilhosos e singulares, porque naquela época eles faziam sentido e hoje em dia também. Agora, que mandamentos de hoje em dia o senhor incluiria se pudesse? Um não mandarás um nudes, não considerar as suas próprias fotos. O que você acha que hoje em dia podia ser incluso nesses mandamentos? Para de falar da vida alheia. Não vem falar da minha vida, não pega meu nome, sua safada. Cuida um pouquinho mais da sua vida, se sobrar um tempo, adote um cão, vai viver um pouco. É, adote um cão. Como as pessoas falam o tempo todo, dão palpite na vida de todo mundo, eu acho isso uma coisa lamentável. Parece que falta matéria-prima para viver e aí fica o tempo todo com a cara na janela e interessado com o que o outro está fazendo e dando palpite. Eu colocaria o décimo primeiro mandamento. Cuide da tua vida. Cuida da tua vida, querido. É o décimo primeiro mandamento. Agora, a igreja católica e a igreja evangélica, elas são baseadas na mesma obra que é a Bíblia. Só que a igreja evangélica, ela não permite que o pastor, quer dizer, permite que o pastor se case e a igreja católica não. Pulou uma página, quem pulou uma página, quem leu errado aí, quem traduziu errado? Que um pode e o outro não. É uma questão de tradição religiosa, de cultura. No início da igreja, o celibato não fazia parte, depois ele acabou se tornando uma opção e depois se tornou para nós uma regra. Em algum momento, a igreja compreendeu que essa liberdade interior para o sacerdote seria interessante no exercício da função dele. Eu, para mim, ela é muito positiva, Tatá. Eu compreendo o meu não casamento, o meu não vínculo com uma pessoa, de constituir uma família, como uma oportunidade que eu tenho de ser de todos os que precisam de mim. O que talvez eu ficaria muito mais limitado se eu tivesse uma família, filhos. Eu ficaria muito mais preso àquela realidade e eu certamente não exerceria o meu papel que eu exerço hoje. E dispersa energia. Eu sou muito religiosa, eu fico brincando, mas eu sou mesmo, assim. E eu fui criada na igreja católica e eu faço várias promessas, eu fico tempos, aquele jejum de Daniel, eu faço várias, três vezes ao ano eu faço, 21 dias. Eu fico sem, eu sou vegana, né, mas eu permaneço sem nada animal, sem beber, que eu já não bebo, sem sexo. E quando eu termino, eu continuo sem sexo porque não tenho parceiros, mas eu fico, eu costumo. E eu acho legal porque você dispersa muita energia na vida com coisas vãs. Mas ela me disse que às vezes ela tem o parceiro e está de abstinência. É, é verdade. Eu já terminei o namoro e eu falei, eu estou de abstinência. Ele falou, eu estou com ereção. Eu preciso. Mas é verdade, porque às vezes você dispersa muita energia com coisas vãs. Então isso é uma maneira legal de focar. Eu faço muitas promessas, eu normalmente cumpro, mas algumas eu não cumpro. Eu, por exemplo, fumava, fiquei seis anos sem fumar, aí depois um dia eu namorei um cara que fumava, aí voltei a fumar, prometi não fumar, e há um ano eu descumpro a promessa, ou seja, voltei a fumar. E quando eu prometo uma coisa que eu descumpri, eu começo a prometer que eu não vou mais prometer, e começo a descumprir a promessa de não prometer uma coisa que eu não prometi. Então eu começo a ficar totalmente, e eu sinto Deus... Você vai acumulando promessas. É, eu vou acumulando promessas. E na Bíblia diz que é melhor você não prometer do que não cumprir. E também diz que Deus herdou... Onde que está isso, Tatá? Versículo Mateus 24. Versículo Mateus 24, página 12, pô, Jonas e... Jonas. Jonas, tem que ter Jonas. Tudo é Jonas. Eu disse Jonas, é uma lei outro dia, tudo é Jonas. E também diz que Jesus disse pra perdoar 70 vezes 7. Eu fiz a conta, faltam 3 pra mim, porque eu tô aguardando pro carnaval, porque realmente eu sei que eu vou fazer alguma coisa. Agora, quebrar a promessa, então, é um problema. Você acha que tem uma... não um castigo, mas que... Eu acho que tem uma repercussão pessoal, porque é uma sensação de fracasso. Eu, quando eu me prometo uma coisa e eu não cumpro, eu tenho uma maneira de reagir com aquilo que eu não cumpro. Você pode ter outra. E, às vezes, não cumprir uma promessa pra você pode significar um martírio, sim. Não, eu mesma já tá com o celular no chão, já quero, já que ter a parte de tempo. Você já tem aquela visão de um Deus que você tá ali punindo por isso. Aí a pessoa começa a associar, ela cai na calçada, ela já acha que aquilo tem uma associação com o fato de não ter cumprido a promessa. Por que que nossos ex-namorados nunca são devidamente punidos? Os ex-namorados não são? Devidamente punidos. Por que que o castigo não vem? Porque você já deve ter punido ele o suficiente. É verdade. Porque namorando com você, Tatá, a gente chama de apocalipse na Terra, viu, querida? E por isso ele não quer. Ele já deve ter penado muito na sua mão, ele não merece ouro. Namorei, Tatá, tive que ver pelado em forjar coisa, por favor. Agora, falando nisso, eu fiz uma lista de vacilos, não são meus, mas de um brother, que também eu apresento, também está sentado aqui. São pequenos vacilos, vacilos, pequenos vacilos e vacilões, que eu queria que o senhor me ajudasse a entender o que é um vacilo, um vacilinho e um vacilão. Um vacilão. É o quadro O que é vacilo, Padre? O que é um vacilinho, um vacilo e um vacilão? No telão. Fumar. É vacilo? Vacilassíssimo. O quadrado. Mesmo se for algo vindo da natureza, com pontas. Sim. Algo mais. Eu acho uma opção absolutamente contrária àquilo que nós queremos para nós. Todo mundo quer viver, não quer? Então, eu acho isso um vacilassíssimo. Vacilassíssimo. A vida do meu céu. Beber. Dependendo do caso, é um vacilo. É um vacilo. Mas um vinho e vinho. Há pessoas que sabem que não podem beber. Há pessoas que sabem que ficam estragadas, viram outras. É porque perder a consciência bebendo aqui, mas você tomar uma taça de vinho tranquila. Tem gente que... Eu acho que o autoconhecimento é a base para a gente poder saber se é vacilo ou não. Há pessoas que conseguem beber socialmente e ficam equilibradas. Há outras que saem quebrando tudo. É. Eu não posso beber. Eu mostro o peito imediatamente. Antes de beber, eu já... Eu já... Então, eu sei que não posso beber, então eu não me controlo. Eu posso. Eu não tenho problema. Eu não bebo. Mas toda vez que eu bebo, por exemplo, um pouquinho de vinho, eu sinto que eu fico diferente. Mas eu não fico um diferente ruim. Eu não fico perigoso para mim. Agora, por exemplo, na missa, tem que tomar um pouquinho de vinho. Se tiver uma maratona de missas, não dá uma bebedeira? Não. Beber... Para o seu saber, os dois missas. Eu estou totalmente... Quando você tem uma maratona de vinho... De vinho, não. Quando você tem uma maratona de missas, você bebe pouquinhos. Não precisa beber o cálice todo. Senão você vai pego no bafômetro. Para, está voltando da missa. Você pega no bafômetro. Mas aqui no Rio de Janeiro. Próximo vacilo. Fumar escondido. É um fumar que nem Deus vê. É um fumar aqui, ó. Eu dou um trago. É na minha axila. Eu nem... Vacilo, vacilo, vacilo. Próximo. Visualizar mensagem e não responder. Como é que é vacilo, vacilão? Depende da pessoa, não é? Próximo. Eu estou roubado nessa aí. Enviar por e-mail o texto falso de Veríssimo, com a respeito do espectro e texto verdadeiro do Jabô. Terrível. Ainda mais quando o texto não está corrigido. Coitado do Veríssimo. Próximo. Dar seta para a direita e virar para a esquerda. Três vacilos. Três vacilos. Próximo. Em restaurante comidaquilo, comi no prato antes de pesar na balança. Eu já fiz isso, já. Batata frita. A gente já põe e já vai, né? Perdoável. A mulher do Bifé tem que falar, gente, o padre comeu um pouco. Toda fome será sempre perdoada. Dedar um bolo. Eu estou servindo um bolo, eu faço só uma... É uma pincelada. Essa expressão eu nunca nem conhecia. Dedar um bolo. Como é? Não, não tem dúbio sentido. Não é dedar um bolo, posso dedar seu bolo. Não. Se alguém chegar e falar, posso dedar o seu bolo? É não. A resposta correta é não. A pessoa pede, posso dedar o seu bolo? Não, padre. Não. Se uma pessoa chegar, uma pessoa extremamente carolola e falar... O bolo de laranja está na mesa. Posso dedar o seu bolo? Ela quer para a gente comer. Agora, se chegar, Geise é aguda. Você diga não, Geise. Não dá. Infelizmente, não será possível. Próximo. Colocar passas na farofa ou maçã na maionese. Pelo amor de Deus, gente. Aliás, a gente devia descobrir quem foi que inventou isso. Mandar nudes. Mandar nudes é um perigo isso, né? É um perigo. Não é um vacilo, mas ela é uma teta. É um vacilão. Dar like na própria foto fazendo crossfit. Ou então aquela clássica que a pessoa vai para a academia e já tira a foto no elevador. É. Tem que ser selfie no elevador. Até quando? Mito ou realidade? Dar like na própria foto em geral. Precisa de um psicoterapeuta. Está carente. Matar. Matar. Deus me livre. Nada, 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 nada. E matar um mosquito da dengue? Eu prefiro não deixá-lo nascer. Por isso ele é padre. E eu estou no mundo show. É isso. Agora, o que veio primeiro? A ideia de ser cantor ou a ideia de ser padre? Ser padre. Ser padre. Eu nem sabia que eu seria cantor. E você já passou por algum momento de errar no momento que eu não poderia, por exemplo, num velório, falar o senhor Pedro, perdão, Roberto, vá com... É algo muito crucial. Já tive muitas crises de rios em velórios, o que é pior. Bom, ele que morreu, entalado com esse pequeno pedaço de panetone. Que vá bem. Foi uma morte doce. Eu já tive crise de rios no velório do meu pai, por exemplo. Então, isso, para mim, sempre fez parte. Eu e minha irmã sempre fomos muito irônicos um com o outro. E fez parte da minha vida isso. Existe piada também entre os padres? Os padres se encontram, estão de bermuda e falam... O que é que o coroia disse para o... Tem a ser esse tipo de coisa? Você não imagina o quanto que... Quando você só tem padres, por exemplo, no retiro do clero, você não faz ideia de como é bem-humorado esse ambiente. Pena que, muitas vezes, nós não conseguimos passar isso para os outros. Mas, no meio dos padres, há um clima de muita graça, de muita alegria. Ah, eu gostaria de ir. É, vou te levar para a cabeça. Não, mas eu gostaria de ir, porque eu realmente sou muito religiosa. Inclusive, já me disseram, que é uma coisa que o senhor não acredita, porque é que eu, em várias vidas, fui freira para essa minha coisa de... É verdade. Não, é verdade. E eu só não poderia... Não, eu só... Eu rezo todos os dias, eu estou o tempo inteiro, eu rezo o terço três vezes por dia. Eu sou muito conectada, só que eu pego gente. Por isso que eu não posso ser... Mas é aí que está interessante. Você já percebeu como as pessoas não conseguem compreender que o fato de você ser uma pessoa que ama outras pessoas e que você vive seus amores, isso não é nenhum impedimento para você ser uma pessoa verdadeiramente religiosa? Alguém, um dia, colocou isso como se fosse um impedimento. Como se o amor que você sente por uma outra pessoa pudesse lhe retirar da condição de viver uma verdadeira religiosidade? Isso não é verdade. O sacramento do matrimônio é uma realidade sagrada. O amor entre duas pessoas é sagrado. E nós não podemos esquecer disso. Que às vezes as pessoas se colocam muito fora da história, né? Ah, tá bom, isso é só para você que é padre, isso é só para você que é freira. Não, para todos nós. Podia ter até um Tinder religioso. Essa história de amor com Deus é um direito de todos nós. Eu gosto de dizer sempre, Deus não é um privilégio de santos. Deus é um direito dos pecadores. Isso era maravilhoso. E também é um grande estudioso, pesquisador profundo e conhecedor de religião. E eu tinha algumas perguntas sobre isso. Coisa muito simples do quadro. Meu programa Minhas Regras. Seu programa Minhas Regras é muito simples, eu vou ter algumas perguntas. Só que o senhor só pode responder através do número de palavras que eu vou determinar. Então, em cinco palavras, como é o paraíso? Eu nunca morri para saber. Como Adão e Eva não desconfiaram de uma cobra falando? Comente em quatro palavras. Acho que Eva estava cansada. Eva havia tomado remédios. Em três palavras, coloque em ordem cronológica. Quem vem primeiro, Adão e Eva, os dinossauros ou Arca de Noé? Os dinossauros. Primeiro dinossauros. Bem, não sei. Não, eu acredito. Dinossauros. Só três palavras, né? Eu não posso falar mais, né? Só três palavras. Não, é um teclado lógico. Dinossauros, Adão e Eva e Arca de Noé. Adão e Eva, então. Como a metáfora da criação e depois vem tudo. Em duas palavras, quais as vantagens da drenagem linfática? É que drena os linfos. Em uma palavra, defina a fé. Âncora. Me segura. Me segura. Agora, o senhor ficou 18 anos estudando no seminário para ser um padre. E praticamente, como são 18 anos estudando, entra um padre e sai um coroinha, porque são realmente muito tempo que fica ali estudando. Por que é tanto tempo? Por que é necessário estudar tanto tempo para ser padre? Eu fiz duas faculdades. Na verdade, você pode ficar padre em menos tempo, mas como eu entrei dentro de uma congregação... Tem poca de padre. Hã? Tem poca de padre? Tem. Poca de padre. Quando eu entrei numa congregação que era muito exigente do ponto de vista acadêmico, então eu estudei bastante. Eu fiz duas faculdades, uma pós-graduação e um mestrado. Cara, eu mando lá com a minha cueca, quanto mais... Tem padre com medo de espírito, por exemplo? Com medo? Tem. Às vezes eu encontro alguns padres que têm medo de quem já morreu, por exemplo. Mesmo a igreja católica não acreditando. Não, não, mas a gente acredita na vida após a morte. E acaba que isso também não é uma... o medo do espírito, ele é muito mais cultural do que religioso. Nós temos medo da morte. Nós temos medo de quem já morreu. Porque o morto é sempre um mistério para nós. Como na brincadeira que eu respondi, né? Eu não sei como é o paraíso, porque eu nunca morri. Então o fato de nunca ter morrido e ter alguém morto diante de mim, isso acaba sendo uma pergunta inevitável para mim. É um mistério que eu não consigo resolver. E a gente tem gente que tem medo disso. Eu, particularmente, tinha muito medo de morto. Até o dia em que eu racionalizei esse medo. Porque a melhor maneira que a gente tem de resolver um medo é racionalizando. É passando pelo crivo da razão. O que esse morto pode fazer por mim? De ruim? De ruim por mim? Nada. Absolutamente nada. Mas eu pulo. E eu perdi medo do dia que morreu a minha irmã. Que foi uma das pessoas que eu mais amei na minha vida. Que tudo que eu mais queria era encontrar-me com ela. Escutar alguma coisa dela. E isso nunca foi possível. Nunca... Por mais que eu desejasse que eu entrasse dentro do quarto dela, eu falei, eu gostaria de lhe encontrar aqui, de lhe ouvindo. Isso nunca me aconteceu. Aos poucos eu fui racionalizando isso. O senhor se considera um homem vaidoso? Sou. Eu tenho uma rotina de cuidados que eu acho absolutamente importante para o desempenho da minha função. Porque às vezes as pessoas associam o padre como sem nenhum direito ao cuidado que precisa ter. Eu gosto de me cuidar. Existe algum tipo de exercício próprio para o padre? Tipo um agachamento para poder levantar na hora da missa? Uma coisa para você tacar uma bênção? Não. O único exercício que é pobre do padre é ficar de joelho para rezar de vez em quando. E aí você faz um agachamento próprio. O agachamento, não tem uma coisa de leitura de mãos, uma coisa mais rápida? Levantar um cálice, um candelabro? Fazer um bíceps para estar meio... Rola a inveja entre padres. Um Marcelo Rossi está vendendo para caramba. Tem essa coisa. Claro. Onde existe gente, sendo humano estragado em todo lugar. Você fica como sabotar o padre Marcelo. Agora, por exemplo, você vende muitos livros, CDs, shows. O que um padre faz com dinheiro que não seja pecado? Porque você pode rapidinho ali cometer o pecado da luxúria, cometer o pecado... Claro, com certeza. Eu acho que o dinheiro será sempre uma oportunidade de tornar a melhor a vida. De quem precisa de mim, da minha própria família, de criar uma estrutura de trabalho para a equipe que viaja comigo. Tudo aquilo que é gerado dos meus direitos autorais, eu não tenho paróquia, eu não recebo dízimo de ninguém. Eu vivo do meu trabalho. Tudo isso eu procuro viver, trabalhar para viver com dignidade, mas sem esse exagero que o dinheiro pode nos dar. E pode investir num look bacana de batina? Eu comprei uma batina de esvaróvis, que é maravilhosa. Pode inovar na batina? Eu gosto dos paramentos. Os paramentos que eu uso para celebrar a missa, eu gosto que sejam bonitos, sejam bem feitos, porque eu acho que o altar é o lugar da beleza. Nas redes sociais, por exemplo, no Twitter, você dá muito conselho e deve receber muitas perguntas chatas. E você responde, às vezes dá vontade de colocar um enche, minha filha, por favor. Dá, dá. Bate o catálogo, querida. Me respeita. Às vezes dá vontade. Às vezes dá uma... Agora, o senhor tem passagens favoritas da Bíblia? Tenho, tenho. Eu também tenho. Chegou a hora do duelo de citações. Foi, querida. Eu sei algumas citações, porque fui brifada. E acredito que o senhor também faiba algumas citações. Então, eu vou dizer uma, o senhor diz uma, e vamos ver quem sabe mais citações. Mil cairão à tua direita, dez mil à tua esquerda, e tu não serás atingida. Eu falo outra agora? Tudo posso naquele que me fortalece. E Jesus disse a Malmé, tudo bem ou ao menos? Inventei, inventei um porque eu não sabia. A menor de todas, que eu acho lindíssima, Deus e amor. A boca fala do que está cheio o coração. Mateus, 12 e 34. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Inventa o número. É Mateus também. Mateus, já Mateus, já Mateus, peraí pro Mateus. Jonas. Jonas, Jonas.